Música No desembarque, lembramos que a máscara deve ser utilizada corretamente durante todo o voo, podendo ser removida apenas para a injeção de líquidos e para a limitação de clientes menores de 12 anos, idosos e pessoas com dieta especial. Um ótimo voo a todos e lembrem-se, o nosso acolhimento não é além dos snacks.